O Conselho, cada vez mais próximo dos profissionais e estudantes do interior dos estados da Bahia e de Sergipe. Em 2018, realizamos o CRN5 Itinerante, que reuniu profissionais, gestores e estudantes da UFRB em Santo Antônio de Jesus, com o objetivo de integrar profissionais de regiões distantes da sede e delegacias do órgão. O evento que estamos participando é de grande importância para a fiscalização. Antes do evento, fizemos visitas fiscais, 84 visitas fiscais. Conseguimos visitar, nessas duas semanas, 21 municípios. É uma região que a gente visita constante e que tem tido alguns problemas, como falta de inscrição, ausência de RT na alimentação escolar. E aí a gente veio aqui para poder tentar fazer o atendimento presencial e conseguir minimizar a distância entre o Conselho e esses profissionais. Tivemos ampliação das reuniões de egressos no interior do estado. Na cidade de Governador Mangabeira, na Bahia. Beira de Santana. Em Barreiras. Teixeira de Freitas. E a Lagunis. Além das reuniões realizadas em Aracají. Também marcamos presença, na colação de grau da primeira turma de nutrição da FTC em GQR. Ampliamos nossas representações com o programa CRM 5+, nomeando 24 nutricionistas como representantes em 13 municípios dos estados. Estive aqui nesses dias de imersão e de conhecimento sobre o Conselho, sobre as suas funções, sobre a sua importância. E, diante de todo esse processo de formação que tivemos aqui, é ocupar os espaços que o nutricionista deve fazer parte, os conselhos, os espaços políticos, defender o direito humano à alimentação, defender a participação do nutricionista na saúde ativamente. E, para nós, é de grande satisfação, hoje, representar o Conselho, representar a nossa classe e tentar organizar e unir cada vez mais os nutricionistas em prol de uma causa grande, que é a saúde, que é que as pessoas tenham acesso à saúde de qualidade, que as pessoas tenham acesso a uma boa alimentação, que a gente tenha um papel transformador aí da vida e de vida das pessoas. Esse é o CRM 5, sempre em evolução.